Moreninha linda Se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora Não tem valor, não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Moreninha linda Se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria O que faz agora, quem te adora Não tem valor, não vivo sem ti Sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Se eu perder seus beijos, eu tantos amigos Se você perder seus beijos, 100 euros Se você perder seus beijos, não vivo sem ti